Oi meninas, vim trazer hoje pra vocês mais um tutorial e principalmente o motivo desse vídeo é que eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o meu Ombre Lips, que é o lábios de gravê, o batom de gravê. Então eu preparei essa maquiagem bem básica, um olho bem básico, que eu me inspirei no último vídeo da Alice Salazar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo dela, pra quem quiser lá conferir. Então ela fez um olho básico e ela fez o Ombre Lips vermelho, laranja e amarelo, não sei. Tinha amarelo, não sei se era amarelo, vermelho, amarelo e laranja. Então, eu passei bastante base na boca. Vou fazer o olho primeiro pra vocês e depois a gente faz os lados. Então, pra começar, eu até comecei aplicando já um pouquinho da Cinnabar. Eu vou terminar de aplicar agora. A Cinnabar é uma sombra marrom, assim, opaca. Eu vou aplicar com um pincel redondinho. Esse aqui é da Macrylan, que é o pincel de côncavo esfumar. Então, eu vou passar só no côncavo. No vídeo da Alice, ela passou na pálpebra toda, que é o que normalmente ela faz. Mas eu vou aplicar só no côncavo. E um pouquinho acima, já que o meu côncavo é muito marcado. E agora, essa sombra que eu usei na pálpebra móvel, é uma da Mary Kay. É a granite da Mary Kay. Ela fica aqui no meu esponjinho. É essa aqui do meio, ó. É a granite da Mary Kay. Então, eu vou passar com um pincel de esponjinha em toda a pálpebra móvel. Eu não sei qual foi a que a Alice usou. Será que eu tô no foco, gente? Agora, eu vou passar com um pálpebra móvel. Então agora vamos fazer o final, que foi o final esfumado, smokey com preto. Na verdade eu não usei preto, vou mostrar pra vocês as cores que eu usei. Eu usei essa paletinha da NYX, que é smokey eyes, e eu usei. Pra fazer esse esfumado do canto, eu usei essa cor aqui. Ela não chega a ser preta, preta não, porque a preta é essa daqui, mas eu usei essa daqui. Então eu vou usar esse pincel, que já tem o corte no diagonal, que é uma réplica da MAC 275. Esse aqui não é réplica, esse é original. Que veio no kit, que eu ganhei. Então como ele já tem o desenho, o corte certinho, é só aplicar e puxar. Aplica e puxa, aí agora deita e faz o corte. Tá vendo, caiu sombra aqui embaixo. Então eu vou pegar o meu pincel de pó, com pó, e vou varrer. pra não manchar. Eu vou ter que prender esse cabelo, essa franja, porque ela está redelta. Então, agora a gente vai aplicar um pouquinho mais do cinnabar, no côncavo, pra gente poder esfumar. Então a gente aplica aqui na borda do escuro. E agora vamos esfumar, vou esfumar com esse pincelzinho da EcoTools. Ele é muito bom. Subiu muito a sombra e aí acaba pegando. Então esfuma bastante. Aí agora a gente vai para o acabamento. Pra iluminar a base da sobrancelha, eu hoje quero usar uma sombra opaca, não quero usar cintilante. Então eu vou usar esse tom de baunilha aqui do meu quinteto da Marquins, esse do meio. Com esse pincel aqui da Costal Tens. Então ela é opaca e ela já ajuda a dar esse acabamento. Porque quando eu faço os moqueais, eu não gosto de ficar uma coisa muito esfumada. Eu gosto de dar um acabamento melhor pra não ficar com essa cara de bagunça. Então eu gosto de fazer esse acabamento aqui em volta dos moqueais. Vamos fazer o delineado. De delineador eu vou usar esse meu extra lasting favorito. Fazer um delineado básico. Até mais. Amém. E aí o final para fazer esse puxado gatinho, a gente tem que pegar, acompanhar a linha da água que sobe, porque se a gente for acompanhar a linha do cílio superior, ele desce. Então o nosso gatinho vai ficar caído, então a gente tem que acompanhar a linha d'água que sobe, então a gente vai ó, viu, aí é só preencher e puxar mais um pouquinho. Vou dar mais uma retocadinha de cá. Então, gente, um delineado bem básico. Agora aqui embaixo, na linha d'água, eu vou aplicar com esse pincel aqui, esse é réplica da MAC, ele tem um corte reto, ele é bem fininho. A mesma sombra que eu usei para esfumar o canto, eu vou aplicar na raiz dos cílios de baixo, com esse pincel que é fabuloso. Eu só consigo fazer isso daqui com esse pincel, não consigo fazer com outro pincel, porque entra sombra no meu olho e eu fico nervosa. Então, viram? Agora eu passo o dedo só para esfumar. Muito bem. Agora para dar uma luminosidade no canto interno do olho, dessa mesma paleta da NYX, eu vou usar essa cor aqui, do cantinho, para poder fazer um canto iluminado interno. Vou usar um pincelzinho assim, de esponjinha, ele já tem uma pontinha pronta para isso. E aí eu vou dar uma luminosidade. Pronto, agora vamos fazer com o vesco e aplicar a máscara. A máscara que eu vou usar é a minha favorita, a Super Magnify da Avon. Não vou aplicar muito certinho, porque demora muito e como eu não edito o vídeo, não vou ficar perdendo tempo aqui, gente. Então, eu aplico nos cílios de cima, nas duas camadas e nos cílios de baixo. Então, o olho está pronto. Eu dou uma retocada na sobrancelha, com sombra. Agora vamos para os lábios, que é o que importa aqui hoje. Então, eu quero fazer o Umber Lips, que é o degradê de lábios. Então, o olho, só mais um closet no olho. Tá, lábios. Eu vou usar, eu trouxe três batons. Eu, quando surgiu essa modinha de Umber Lips, eu não gostei muito não, achei assim, sem graça. Achei bobeira. Mas eu acabei fazendo, sem querer, me degradando os meus lábios, lá no meu trabalho. E aí, eu gostei. Então, eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Não foi exatamente como eu fiz lá no meu trabalho, porque eu usei outros produtos que tem lá. Mas, vou tentar reproduzir aqui para vocês. Como que foi que aconteceu assim, sem querer? Eu cheguei no trabalho com um batom, cheguei lá para eu passar outro, por cima. E o outro batom, olha, eu estava usando esse daqui, e lá, eu acabei passando um rosinha, cintilante, por cima. Então, ficou lindo. Ficou muito bom. Então, eu vou tentar fazer aqui, mais ou menos. E aí Então, viram? Um batom rosa mate, escuro. Tipo um rosa antigo. E agora, por dentro, a gente tem que passar um batom que seja mais cremoso. Porque, senão, não vai ficar. Eu vou usar o Plisme, da MAC. Só que não, né, gente? Ele está muito igual. Então, eu vou passar o creme de nude. Eu trouxe uma outra opção. Que é esse daqui. Da MAC também. Então, vamos tentar agora. Não, gente. Não deu certo. Vou passar meu gloss, da Calvin Klein. Mas, não ficou com o mesmo efeito de quando eu fiz lá no trabalho, nunca. Lá no trabalho ficou lindo. Só que eu não tenho aquele batom. Eu vou tentar pegar o batom. Para fazer outra tentativa aqui para vocês. Não ficou nada no berlitos. Não ficou nada degradê. Mas, foi a minha tentativa. Então, espero que vocês tenham gostado, pelo menos, do olho. Eu sei que a boca não teve nada de diferente. E, beijos. E até o próximo tutorial.